Carruagem, tudo bom de junto aqui, reunido né. DADED, ARMAI! E aí Zumba, boa noite, tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui então não gente? O que é isso? O que é isso? O seu tempo chegou! Carruagem espírita, tá difícil de soprar aí? A vida é uma fase! O que é isso? 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 O que é? Crel é só facção do outro cara lá, não temos Crel não Aqui é uma facção de vampiro anti-funk, sem Crel Quebrou aí, show, vamos pra cima Eu vou, todos os que estão indo Pega essa belezinha aqui pra dar debuff neles Será que se eu jogar friozinho que vai dar ruim? Acho que não Pega essa belezinha aí Um buff nas carruagens aí pra evitar problema Pega essa belezinha Não, não de uma vez Pega essa belezinha Pega essa belezinha Pocahão Minha machte essa belezinha Pega essa belezinha Morpheus Motorradinho Carruagens negras Estão vocês no grupo 4 agora Fala pra cá Grupo 4 Vem, vem, só passa Mas se bem que mata vocês esse trói Aproveita a viagem E aí, infelizmente, boa noite Cosminho está lá lá? Olha que grandão aqui Vai pegar os trói do rio Que saia a gente grande Aqui? Se não deixar o super lançar eu limpo essa galera Eu me movo, Swift Com haste Sim, sim Sim, sim Sim E aí E aí Eu me vejo Abraço! Esse foi o suficiente para fazer uma parte desse correio aqui Pousando é tão gracioso, meu terror espírito Bom, hoje não sei se vai ter co-op, porque o reforço talvez ele consiga entrar, tenho certeza Mas porque hoje não era nem para eu estar fazendo live, só não fui porque eu estou meio dodói para ir para o teatro Ainda não, é crise, só crise financeira Vai estar perto, eu acho Sim, isso foi tudo Esqueleto Dragão, Esqueleto Águia e Esqueleto Águia com Arqueira em cima dela Já temos coisinhas novas para usar Aqui pode ocupar, não posso enxugar eles E fazer uma destruída Maravilha Eles vão servir Aqui a gente já pode recrutar, por exemplo, os montadores de águia aqui Quer dizer, aqui é a águia Espera, qual é a diferença? Aqui é só a águia e aqui são os arqueiros na águia Então eu vou deixar essa construção aí Tudo morre Para ver se você não tem hernia Eles falam para você botar a mão na boca e assoprar Aí se o seu Brain Eyes dá uma inchada É que você tem hernia Acho que é assim, se não me engano Você pode Ok, Vonk Não sei se aparece para reanimar essas criaturas de mod, imagino que não Seria muito bom Ok, por isso Saque eles Vá! Bom, a gente mais perto de eu fazer isso que eu tenho aqui, é Drachenhof Onde ainda assim eu não tenho o negócio de dragão né, porque eu preciso de level 5, eu preciso de 14.400 Próximo turno eu não posso melhorar aí É, e também tem os ogros zumbis né, bem lembrados, não tinha esquecido disso Que a gente ia liberar, se não me engano era Kimberslake, já liberou já Vamos ver qual é que é desses caras aqui Ahn, eu estou sem linhagem disponível, então vai esse cara aqui mesmo Só posso ter um Ahn, fiquei triste agora em E é só um ogro, ele é um mestre da necromancia Que doideira É, aqui que deveria ter muito arqueiro de águia é o Vonker e a Michelle, que é os dois que devastaram a tua hora inteira aqui E é, aqui que é o Vonker Com certeza eles tem que ter isso Com certeza eles tem que ter isso Eu estou do doido e Maggie, não estou em condições de te atrar hoje O que você quer? Uma gripe chata Uma gripe chata Tá aqui agora vamos voltar pra cá A Michelle temer A gente está aqui avançando pela Norska Seguimos A gente está aqui Diga-me primeiro para a Crafa Obrigado Obrigado A gente tem que ter muita maneira de me dar um Doutor da Praga E é, não tem nem como né Eu estou doido Doutor da Praga O que aconteceu com os seus exércitos, amigo? Você brigou com o Belacor, se não me engano. Vou colocar as Garras de Morcaim. Algumas raças se recusam a serem aniquiladas, mesmo que a vingança contra os Algozes atravesse os séculos. A habilidade das Garras de Morcaim aumenta o dano perforante da arma em 50%. Vou desembarar a atenção dos Carniçais aqui e dar resistência física para eles. Está faltando esse pequeno detalhe. Conde Drácula, estamos aqui avançando por terras longínquas. Um pouco longe de Katai ainda, Katai está aqui. Aqui é a muralha, se não me engano. A gente vai jogar por cima da muralha. Estão indo para as cidades do Kulek aí, inclusive falando dele. Olha ele aí. Aqui... As esquinas apareceram, essas praguinhas. Não estou recrutando nada demais, deixa eles pegar a cidade lá. Depois eu vou atrás deles. 方 handei. Ok.... Isso é o meu praço... Você morRE! Você não está pronto... Sim, meu lord de mortes. Muito bem, deixe-nos guardar um conclave, meu filho. Eu sou brabo. Traga-me um movimento de campanha. Dança macabra. Move! Sim, o Neferatu estava certo. Aqui a gente vai atacar o Forte da Perdição, que é a única cidade que falta do Belacor. Poderia subjugar o Belacor? Poderia. Traga-me, zumbi, sotaque. Tudo está errado. Sim, fecha-me. Traga-me tudo! Muitas baixas, é bom para a gente. Região das Sombras foi sim. Mais tarde, eu vou ser todo poderoso. Mais tarde, eu vou ser todo poderoso. Bates e wolves, se juntem! Norsk é quase inteira minha. E não era nem 1% do plano que eu queria fazer, vim para Norsk. Eu realmente não estava com nenhuma intenção, quaisquer que seja, de chegar em Norsk. O que? Mas as infinitas guerras me interessaram até aqui. Você... Pra onde que eu estava indo com você? Assim, a gente ia... Mandar aqui e você pra cá, né? Então, venha pra cá, jovem. A gente vai dar um rolê, velho. Não agora, mas no próximo turno. Ok. Você pode ir embora, eu não vou montar o exército aí não. Decreto, mas aonde? Passemos. Turno 97, estamos indo agora, hein. Tem que seguir os passos da Breton e dominar Norsk inteira. Então, né, velho. É tipo isso. Galera, eu vou atacar eles e ficar com um pouco de paz ali, porque tava indo ataca toda hora, né? Ou ficar defendendo pra sempre, aí não dá, né? Mito Doutor da Praga e uma dança contemporânea que transmita a política do cancelamento e seus impactos na atual sociedade. Acho que isso aí eles aceitariam, amigo. A galera lá adora. Por isso que eu não queria fazer teatro, mas eu queria só fazer dublagem, mano. Teatro é um ambiente, cara, que é muito... como eu posso dizer? É muito infiltrado essas ideias tortas de... De esquerda, tá ligado, né? Arradicar mesmo, velho. Nossa, dá uma raiva algumas coisas, velho. Como é que você defende isso, cara? Você não precisou de história na sua vida, não, velho? Depois eu descobri que meu gato come batata doce. Tava... Tava do meu. Daí falei batata, botei do lado dele, comentando meus bens. Caralho. Ser macaco pode ser um bodybuilder, então. Ah, é, deixa eu gastar primeiro o dinheiro aqui, pra colocar aqui na Silvânia. Não, velho, cinco. É... aí... Acho que pode tirar esse daqui, ou tira esse daqui. As coisas acontecendo. Rituais nefastos. Os rituais nefastos dos vampiros são conduzidos para proliferar a desmorte. Corrupção vampírica mais dois em todas as províncias. Ok. Isabela, vamos pra colina de Varenca. Pode colocar esse daqui. Esses Orcs acho que eles vão ficar parados ali. Eles sempre ficam parados ali. Eles são meio férias e eu não podo dizer o mesmo, né? Qual é o seu rurínio news? O arco está vindo aqui, que tarado próximo de mim. É um probleminha isso. Desenhe com sono! A questão é qual Skaven? Tret? É, Clã Richter. Ele está com uma aliança com uma galera. Estou em ganhar com esse, não estou em ganhar com o Quick. E não estou em ganhar com o Kugaf. Ele tem 8 cidades, Clã Beres tem 4. Kugaf tem 6. Ele está escolhendo. Mas eu vou optar por ignorar. Para poder focar em ir para Katai. Que é o que eu quero fazer. Já matei muita gente já. Pode ocupar a última cidade do Durth. Ele vai ter que se matar em um lugar lá em cima agora. Esta noite. Esta noite. Ninguém vai viver. Esta noite. Acho que este era o único stack grande que ele tinha. Pelo visto. Está montando outro ali em cima. Provincia volta a ser nossa e coloca crescimento. Eles vão ser. Eu não posso passar para... Aranesa. Seu último ponto, Tripaceca. Vamos colocar o que? Qualquer força da arma, né? Na verdade tem mais um. Relâmpago. Aumentar tipo de reforço do vídeo. Essa campanha não vai virar World Conquer. Eles vão saber Sim, Tasha Apenas isso que está acontecendo Tudo morre O sangue da morte é destruído Meu plano era pegar Tasha E acabar Meu Deus Ele não gerou nenhum totem Traga-me a carne para a arte Pode pegar esse guerreiro Tudo morre O morcego E caça a minha própria Territo para recuperar Não tem nada de reposição aqui Brussel prepara a Dispulandar Monge-Barred e Brussel Nossa campanha está lá Bando nada A nossa maior periga de acabar aquela campanha Não mentir não Você vai morrer! Traga mais! Eu vou morrer! Podia ter um senhor de exército ogro Shagov, né? Pro... Pro... Pro Kolek É pra reta final ou é a reta final? Pra reta final pode ser que tem coisa, velho Pra você, por exemplo, no Witcher 3 Pra reta final de Witcher 3 é 8 horas de jogo, velho Pro Kolek Pro Kolek Pro Kolek Desenvolve-me Pro Kolek Pro Kolek O que você quer? Pro Kolek Pro Kolek Explora-me Pro Kolek Pro Kolek Segura-me Agora vexem, você tem uma cidade aqui em cima, que tem uma cidade aqui em cima. Por hora não. E você amiguinho, vamos de Piratas dos Caribe agora. No final. Pode ser. Vamos lá. Aqui é o final da prisão, eu te encaminho para a última missão, você não fica preso igual na campanha da coroas, pode fazer o que deixou pendente antes de ir para a batalha final. Então talvez em uma ou duas lives a gente acaba, para poder começar mais de monge bardo. Mas druida está louco, druida está horrível. Nunca mais faço um druida naquele jogo. Podia ter uns eventos de interceptação igual na caravana, essas rodas marítimas. Já que você fica dois turnos velejando aí, né? Aí, falei que eles tem que se matar em outro lugar? Faxanodurto morreu. Maravilha. Faxanodurto morreu. Maravilha. Aqui... O que falta para a gente destruir a facção Durzeg? Por que eu consigo ver o território que o Malagoro ocupou? Bom, como eu queria ver esse povoado que o Malagoro ocupou na minha campanha de anões, né? Acho que é porque ele fez o ritual, né? Acho que é por isso. Está dando uma atrição fodida para chegar lá também. Eu vou devolver. Eu negaria! Eu, que eu fico! Eu vou nascer! Se a minha alma apoiou, ele vai pegar as ajoz, não tem jeito. Tem muralha, não tem nada. Você não pode colocar morada, se não me engano, nesses povoados de Norsk É território de Norsk aqui então. Esquece, vai cair tudo. Zang com sono, vamos seguir pra cá. Eu relixo das oportunidades. Inclusive o Naga XR tá aqui agora, o Naga XR é cheio de escape. Eu acho que é em cara que você exerge escape, eu sei que tá lotado de escape, mas eu confio. Você, eu vou descer você pra cá por hora. Enquanto eu vou liberar as unidades aí. Pra gente bater na facção do Skrag, ficar livre dele. Tripa seca. Se tiver um escampamento aqui. Se tiver um escampamento aqui. O que? Deve dar para destruir um, então passa para cá. Estou a sua causa. Você destruiu de facto a sua jogada não é brincadeira não. Dois povoado só que eles tem. Michel Temer. Onde você tá? Ah, tá. Onde você está? Eu sou um Degenerante. E vamos pra cá Ahn... Michele O que alguém pegou? Será que os Elvos só devastados foram embora? Os Elvos só devastados foram embora Os Elvos só devastados foram embora Então tá bom, né? Bem, tem que a galera da Stark declarou o Guerra Minion Mas a Pharah foi descender e tá ali cuidando dele Sem eu nem precisar pedir Olha que exército maravilhoso da Bretonha Três zumbis, dois esqueletos Todos nos conformes Cadê o exército do Kohler? Que tava gigante Acho que ele matou o exército dele de algum jeito Eu não sei como Sim Sim Temos de acordo Nós estamos em acordo Nós estamos em acordo Duas unidades pra vala aí Tudo bem Tá, coloca canalizador arcano Você Vamos Vamos Ixi, agora apareceu tudo aqui Realmente aumentou a linha de visão pra caramba Eu não tava enxergando nada aqui, né? Depois que eu peguei o bônus da... Da linhagem lamiana Tô enxergando além do alcance aqui Segui-me Esse aqui mesmo Só tem um full stack aqui A Lario ainda tá viva Necron Seu exército tá quase bom Vem vindo pra cá já Vem vindo pra cá já Só tem essa facção de Varga aqui praticamente Será que o Daniel tá vivo? Olha o arco aqui Isso não é para os maiores escolhidos Agora Isso não é para os maiores escolhidos Os espíritos concordam Move Eles vão servir Na real eu coloco esse aqui primeiro Depois eu ponho a guarnição Você vai ficar aí Você também 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 Sim, feche os tubos Bom Ainda é muito curioso pra saber que unidade que é aquela dos ouro ali Ahn Esse marco aqui não Coloco o recurso Vai que aumentou a minha renda mais ainda né E é isso Próximo turno meu general vai passar o A rota ali do riozinho A rota fluvial E aparecer do outro lado do mapa Um pouco mais perto do Katai do que o resto Eu posso entrar em Katai pelo grande canal Que eles tem lá no meio Que aparentemente você pode viajar ali Desembarca em algum lugar ali E começa a Atacar os aralhos E olha lá Tava demorando né Pro genérico vir me atacar Força 7 o tirão Não 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 é conquista mundial Eu só queria pegar Katai Desde que eu comecei essa campanha Eu falei Gente eu vou pegar Katai Esse é meu plano Só que aí A confiabilidade baixa Quebrou minha campanha inteira Eu perdi muito tempo E o negócio não volta 99 Descemos ao top 100 agora Descemos ao top 100 agora Que ataca Eu muitas vezes Eu nunca vou pegar A destruição E eu estou tecido Ela não apareceu lá embaixo Só pra mostrar pra vocês Olha ele aqui Ah Terminou a rota. Toma ele. Chegou aqui em baixo. Agora tudo isso que o Sol toca é seu reino. Você está morto. O cara está fugindo de mim aqui. Eu vou destruir desse jeito. O Sol não toca? Como não? Zen com sono. Ataca aqui. A lua toca? Então tudo isso que a lua toca é seu reino. Subjugar a nós? Não. Eu já tive um que me traiu. É um raio destruído. Zen com sono pavimentando caminho para a Isabela que está chegando em logo menos. O que você quer? O que você quer? Descute eles. Não. O que você quer? O que você quer? Não! Não! Eu vou só. Mais uma província para a conta. Pronto. 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 Eu vou ser todo poderoso. O que está acontecendo aqui em cima? Nossa, eu não quero ir ali nem ferrando velho. Tudo bem que eu estou aqui indo em Norsk e também aqui ele é inadequado, mas... Vem eles ao Churras! É... Ta com o faction fantasma aqui. Apareceu para liberar... A escurrasse vem. Complicada... A situação de fantasma de Norsk. Eu que sou o vampiro e eles que são o fantasma. O nome dos corpos, eu abenço. Ainda vai acabar que eu vou ter que invadir com todo mundo lá em cima. Para parar de sofrer ataques do caos. Para parar de sofrer ataques de alguma direção. Ataque a gente sofre de todas. Esta noite? Sim. Olha só que coisa, eu alcanço você. Matar. Fútil. Eu procuro. Agora, sai de perto aí que esse cara vai querer atacar a gente. Antes, a facção declara guerra assim que você aparecer perto deles. Esta facção marítima aí, pelo menos isso parou. Estou pronto. Estou pronto. Vamos lá. Três. Mais para baixo ali. Estou pronto. Vem até aqui. Vem até aqui. O boss tentando tomar atrição só E... Hurt Minha will alone Junte essa zumbizada aqui Pega esse carnissão no lugar Pode ser que não seja suficientemente Brigar com os skills ali Mas... A gente vai mesmo assim Não distúrbio que não alcança ainda Como é que você mata fechado daqui a 60%? Marcha! Eita! Isso é o meu motivo Não, não, não Não, não Não, não Nesse ponto Vlad e Isabela estariam em Otthdorf morrendo de novo De novo, de tanto trabalho administrativo que o tamanho do Império deles É então... Mas eles morrem e voltam, né? Isso que é maravilha. Ou não é maravilha também, né? Você morre, trabalha e volta, é foda. Que lugar que fica... Ah, só pra pensar, você nem começou muito a pegar essa rota, porque tipo, o Zanko Sondra ainda andou tanto também, que ele tá aqui do lado. E aqui eu já tô aqui com o outro cara. Tudo bem que eu vim lá de cima, né? Deixa um lugar pra desembarcar aqui, um lugar bacana, gostoso. Com licença aqui, viu? Ahn, tá. Tudo vai morrer. E... passa. O turno que vem vai chegar o que ninguém sabe. É, vamo ver, aleatório. Ih, só se mexer assim, hein? Não, só se mexer não. Só desembarquei mesmo. Ué. Sei lá, tava com 25% de movimento. Cara, acabei de desembarcar ali e peguei peste já, velho. Tô aqui só pra vocês não me atacarem. O meu objetivo não é brigar com vocês. Eu tô realmente surpreso que o Nakari tá vivo, velho, considerando que a Lerion, o Tyrion e o Eltarion estão vivos brigando com eles. É uma coisa, assim, realmente sinistra, velho. E também que nenhum deles virou vassalos, né? Porque eu acho que ele pode usar a marca de Slanesh neles, né? Imagina. E se ele tá vivo até agora é porque ele ganhou batalha contra ele. Se ele ganhou muitas batalhas, ele já vai ficar devido vassalos. Correto? Agora eu duvido que você tenha força pra pegar aqui uma região, hein? Comprsy! O passar por себя é maluco. O Defensor? Não principalmente, hein? Que você tá fazendo? O que você tá vendo aqui ou não é escaneado? O Thor é armaz Carne Grau Batmanana? Esarrantuba Eh, quem já tá usandouhan Eles já fizeramосão fracos. Isabella, segue o seu caminho Voncar Escarra do Caos por Xenome evitando Poderia ignorar isso por completo e ir direto pro deserto do Caos Ele realmente não vai compensar ficar fazendo isso aqui não Se você ser sério, nem lembro qual foi a curação que a gente colocou na campanha Então eu vou ser tudo bem Necropolis se abençoe Sim, você será recompensa E agora eu vou atacar os Ogres, meu Senhor! Esta noite, estamos em acordo. Estamos em acordo. Eu vou atacar o próximo turno. É que em teoria ele deu um alerta antes de fazer isso Não sei se deu algum alerta, acho que não Só sei que... é isso Sei lá Sim Move! Tanto coisa é impossível Tanto coisa é impossível Me ajuda não Eu tenho sacrifício agora Você tem Hanymar morto ou qualquer coisa Acho que dá para aguentar Um pouco cinzento Vamos ter que pegar uma povoada aqui que você repou Por sorte Varg está zumbizada Esse exército aqui do Arcyon Eu relixo da oportunidade Descubra aqui Sim, você será recompensado Pronto Traga-me a carne para a arte Sim Você é tão delicioso Por favor, meu senhor Vá! Eu não queria Ataquemos a Pedra do Desafio Não É que eu vou ter que lutar também Porque se não, não já viu Então, salvemos e bora lá Aquela voz é maravilhosa Eu perco muito aquele vídeo Eu perco muito aquele vídeo Tá limpando aí sim É importante falar também que isso é uma das tentativas Não é garantir que vai funcionar para resolver esse problema Mas... Pode ser que sim Se resolver, dá aquelas cinco estrelas Do ticket de suporte aí para nós Para ajudar a firma e tá ligado, né? O melhor momento da minha vida foi quando eu fiquei gripado e minha voz com uma cima de grossa É... É... Você sentiu o poder, né? Falar em Deus Grego... Cara, tem um vídeo que eu mandei no Memes, faz um tempo Mas vou mostrar para vocês aqui depois É que é em inglês, então não deixa de traduzir Mas o título é Como ser um jogador Chad de D&D, velho Cara, esse vídeo é incrível, velho Simplesmente incrível Passa boa gente aqui, hein? Aí! Aí passou perto, hein? E aí Eu não acho não, hein? Porque o tiro dessa torre é basicamente correndo dos infernos Para mim tá igual, hein? E aí Oh, nooo Eu vou meter aqui Será que é um jogador黑lo que é um jogador que você está comendo? Eu invoco o Black Tongue Claramente eu me guardo do templo desistiu de usar agora Eu sou morto A gente vai ter entregado 80 infantarias aí, vocês estão fazendo o que velho? Olha isso, eu mandei esse feedback já lá então né, torcer pra arrumar isso Não faz sentido a prioridade dos caras saibam a escada Apenas triste Essa torre me comendo também tá complicada né Dá uma sopradola aqui O que você quiser Qual o problema que eu preciso soprar aí? É mentira muito que eu tenho muita unidade monstruosa aqui, mas tá bom né Assopradinha aí Vamos dar um Welly Debuff aqui pra todo mundo É вообще que eu vou começar a escada aqui E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, acho que é questão de sorte mesmo, Matheus Porque realmente ela tá igualzinha no comportamento do tiro Não mudou nada Dá fantasminhas, tem uns caras subindo aqui, acho que desmassaia todo mundo Mais um debuff aqui de atacor para corpo geral Chega muito despolido aqui, é foda Não conseguiu tirar vocês daí, Cavalaria, porque vocês não estão ajudando nada A verdade está sendo macetado Posso macetar? Sai daí, sai, 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 sai Peguei um fogo do dragão e eu posso curar Dá uma volta olímpica ali, foda-se Dá uma volta olímpica ali, foda-se Dá uma volta olímpica ali, foda-se Não, faça isso Ah, não, faça isso Qual seria mais forte? Escolhido de Khorne, Slanest, 22, Goal e Diviso Qual deve seria mais foda-o? Acho que de dano Khorne, de tankar Nurgle... Não sei lá, não testei os outros ainda Só chutando Mas de Khorne, claramente, não cria mais dano Não tem um defeito, não tem um defeito Não tem um defeito Não tem um defeito Não tem um defeito Ah torre gordinha do buchinho cheio a visão linda alcanza é foda a Se a gente tivesse chegado no portão quando a gente tinha pedido pra se ligar a primeira vez, ao invés de pegar a escada, ele já tava todo mundo aqui dentro. Uma das minhas camaradas vai morrer, uma janela também, se deixar. Aquele merda de cora dele já está baixíssimo. Aquele merda de cora dele já está baixíssimo. Eu não sei o que o jogo está apanhando pra caralho, né? Esses saltadores claramente vão ficar no meu caminho, né? Caralho! É, tem que se dar uma dor considerável Quanto monstro ali, né? Esse cavalo de estruturador aqui não tem muito grande pra isso, não Fazer esse cara correr aqui e correr lá pra flanquear, né? Vai, 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 vai... Vem pra cá Deveria ter destruído essa torre aqui antes? Com certeza Vai tá feito agora Cheguemos nessa caralho! Acho que não dá a volta, mas cheguemos Vem pra cá 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 Ainda não desistiu. Estou muito bem com o carro. O que é que está aqui? Olhe para o que está aqui. Olhe para o que está aqui. Sem dúvida... Porque por anos... Com precoce! O que é o exército? Eu não sou o exército O que você quer? Quero dormir, Giles! Isso ajuda muito na batalha. Qualquer batalha. O que você quer? Você é esse, Giles. Quero dormir, Giles! Trabalhe-a para mim! Cuide-os! Eu vou ter que lutar porque tem pouca gente aqui. Como a gente vai precisar pegar essa cidade aqui de uma forma mais surrateira possível, eu acho que vou colocar esse carnissal aqui espondidinho. Os cachorros não vai dar para esconder, né? Muito difícil essa árvore aqui. Do outro lado tem uma floresta. Vai ser só aquele do outro lado lá mesmo. Ele vai pegando as pontas para mim lá na medida do possível e é isso. Não. Vá! 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 Se eu puxei o coração para cá né, talvez eu esteja ficando um biruta É o sono, desculpa, hoje trabalhei demais Me perdoem Vamos do jeito antigo né, esmagando tudo E aí Eu não vou jogar um brilhante E aí O que é que o que é que o rato é a nossa vida? O que é que é que o rato é a nossa vida? O que é que o rato é a nossa vida? Como eu falo de rato é a nossa vida O que é que eu falo de rato é uma vida Imagina você ter sempre um ratinho à disposição pra te alimentar, velho Acho que pra um Skull não tem nada melhor Vamos dar mais um Vansfera então Vansfera Não tem nada mais para mim Preciso levantar o voo, levante o voo Para pegar essas protetraduras Vansfera É pior que a camiseta está bugada no chão aqui é algo fácil Então F Vansfera Vansfera Dê-lhes morte Dê-lhes morte Vansfera 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 Agora o Atom está empilhando o ato aqui. Estão prontos e prontos! Cuidem suas mãos! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Boedores Dimensionais A gente resolveu aquela treta ali. Um sobro de dragão mata a galera inteira Deixou de pegar esse ponto ali Nós servimos o Emperor Deixou de pegar o seu corpo A gente tem um debuff para ver se... Eu tenho um debuff para ver se... Eu tenho um debuff para ver se... ...eu ligue para esse pessoal aqui que tem um pouco rato aqui na verdade A gente tem um debuff para ver se... ...eu invoco o Black Tongue ...lhe deve estar em um pequeno escravo ...que o seu fim da sua fala ...entra o seu final ...eu invoco o Black Tongue Não tem nada que me atingirar! Nada me atingirá! Vamos lá pegar aqueles muitos skis que estão aqui em baixo Ah não, vocês não ousam correr agora não, porque eu estou indo aí Estamos em 138 kills, quando você chuta o que vai, quando soltar o sopro? O sopro e o rebanho, vai 138 kills no momento, chutam o número aí Primeiro rebanho E sopro bem no meio aqui, vamos ver Vamos para 241, que ele chegou mais perto aí Pronto Tudo isso deixa eu chamar esse game vassalo Hã? É a online skis Tem até uma frase do Vlad, como é que é Renda-se e me sirve em vida ou morra e me sirve na morte Essa é uma frase do Vlad, essa frase é muito boa Cara que Doom e Pilar de Crânios Por quê? Não tem o Cãoselho de 13 aqui Talvez... Sim, sim Não tem o Cãoselho de 13 aqui Só eu Bom, bom Ok Ah, mas esse site já existia já, Matheus? Os recordes políticos? Essa é a batalha importante Sopro da morte Sopro da morte Sopro da morte Minha câmera foi pro caralho É aqui minha senhora Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vamos recuar, a gente espalha o deserto desse cara aí Expandre as bordas de Sylvainer Um pacto será possível Esperar chegar às vezes da Michelle pra te ajudar no próximo turno Aqui... Bom, já alcança esse povoado de Nergo Bom, já é uma briga pesada aqui, né? Mas... Assim, eu vou ser todo-poderoso Ou eu só ignoro tudo e todos e... Acho que eu vou ignorar o Kugaf, velho Eu perdi muito tempo por aqui O que? Encarre-me Traga-me da carne para a arte Descobri qual foi as escolas que tiveram reto de trabalho, as escolas do Archeon, o cara merece não, vai deixar ele brilhar, sofreu muito já. Já estou naquele ponto da campanha que dá até preguiça de conseguir as coisas, já viu? Fechou! Tudo isso morre! ... Perdeu, velho. 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 Perdeu. Perdeu, velho. O que você quer? Perdeu, velho. 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 Tá, faço o turno e vamos ver se eu consigo fazer aí no próximo turno aparecer a vitória. Perdeu, velho. Que horizonte. Não, só dá pra libertar com uma aliada militar. Ora, ora, ora. Se o Arkron caiu em uma das minhas três emboscadas, tchau Arkron. Essa campanha realmente não é pra ficar brincando com o Call, não. Seu objetivo era brigar com o Khatai. E eu não vou chegar lá nunca sem ficar brigando com você. Eu não baguei as palavras com os fracos. Deixe-me! Só passei o carrinho aí. Dubão atacando os roteiristas. Meu olhado militar, né? Ah, atacando os Dubão também, vambora. Vou chegar aqui. Ah, é para pegar, foda-se. A minha campanha de Arkham que desativei isso. Apareceu normalmente antes da tomba. Ou então, tem que desativar a conquista de... de ter que aparecer vitória longa e funciona. A minha do demônio de causa funciona mal, velho. Fascino da Perdição, do Archeon... Dá. Agora em teoria temos dois povoados devastados aqui, né? Embora que já está marcando que foi concluída. Então acho que não vai adiantar nada. Então vamos lá. Essa noite... Minha linha de bloodline chamou. Isso deve ser importante. Absolutamente nada. Pior que esse aqui também já deu como concluída. Esse aqui não está marcando como concluída. Porque provavelmente eu devastei Silvana, né? Ah, sei lá, velho. Falha momentânea de momento, amigos, apenas. Falha momentânea de momento, amigos. Apenas. Mas essa é a primeira campanha que eu estou gravando e eu não tinha sabia como era a configuração. Ninguém sabia, na verdade. Ninguém sabia, na verdade. Então faz parte. Então faz parte. A escuridão. A escuridão vem. Eles vão servir. Boa noite. Ai eu gosto, hein. Por dar mais 10% para os carnesais e correndo da cripta. Vorag dente sangrente foi o primeiro dos reis carnesais. Suas torres destruídas rezam a magia vampirica em seu estado mais bruto e animalesco. Aquele exército lá que está todo bufado de carne e sal Vai voar agora Que skim será que está aqui? Clabutri? Clabutri Não precisa, vamos só seguir nosso caminho aqui Já tive minha cota de skim, toda essa galera aí Eu não aguento mais Boa parada pra quê? Não tem nada no Nagashi Zor O Nagashi não vai aparecer Tem interesse nenhum pra pegar Tem interesse nenhum pra pegar Tem interesse nenhum pra pegar Tem marco Tem marco, mas é level 5 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 Tem marco que faz você brigar melhor contra o rei da tumba Não é o caso que eu vou brigar Não é o caso que eu vou brigar Tô quase abandonando meu sonho de visita a Katai Tô quase abandonando meu sonho de visita a Katai Tô quase abandonando meu sonho de visita a Katai Agora que vai aparecer vento e dei uma broxada Dei uma leve... Dei uma leve... Hum... Me seguem Nós estamos em acordo Agora... Esta noite... É, acho que deu uma broxadinha né gente Em breve eu vou ser all-powerful É, então Já fizemos... Porra toda aqui Sinceramente acho que eu vou parar essa campanha aqui Não consegui chegar no meu objetivo Porque eu tive que brigar com o mundo inteiro Mas... Para a primeira campanha de Morton Empire Só pra gente aquecer Acho que eu vou parar por aqui mesmo E desmarcar completamente o negócio De ativar... As invasões depois no final né Porque... Isso não dá Bom, enfim... Pra quem tiver vendo essa campanha cortada depois Até a próxima E que na próxima a gente consiga fazer as invasões E até mais